E aí pessoal, beleza? Aqui é Julio Chiarini e sejam bem-vindos ao canal Cronos Chiarini. Como vocês já podem ter visto aí, o canal não se chama mais Julio Chiarini, porque resolvi fazer essa pequena mudança para dar um ar mais de canal a essa conta, porque antigamente sendo Julio Chiarini, dá aquele ar mais de conta de usuário, não exatamente um canal. Então talvez fique um pouco mais profissional em relação a canais. Vamos ver, né? Como é que vai ser. E também, por que Cronos? Porque era o nickname que eu usava no período do Orkut, no caso do Mirk, né? Não, o Orkut foi bem depois. No Mirk, no final da década de 90. E tem a ver um pouco com Tales of Destiny 1, né? Eu jogava na época do PlayStation 1, então por isso que eu usava bastante esse nickname. Mas esse não é o assunto do vídeo, o assunto do vídeo é sobre os shmups mais difíceis. Ou seja, aquele jogo de navinha e de chuta, né? Chuta é nada que a galera mais tem dificuldade. Ou no caso desse vídeo que eu tenho dificuldade. Eu escutei alguns amigos que gostam desse gênero e me confirmaram aqui. A lista que eu preparei é um top 5, tem jogos realmente difíceis, outros que dá um a mais eu também excluindo, né? Mas acho que nessa lista nenhum jogo é fácil. Isso eu posso garantir. Por experiência própria, que são jogos que eu joguei. São geralmente jogos que eu não consigo terminar com uma ficha. Alguns eu zerei, mas não consigo terminar com uma ficha, né? Então foi mais ou menos esse quesito, né? Jogos que eu não zero sem perder e continue. Então, é que eu consegui bem difíceis. Por que que eu fiz esse vídeo? Porque no vídeo anterior, que eu falei sobre os shmups mais fáceis, teve alguns pedidos, né? Da galera falando, não, por que que não faz um vídeo sobre os jogos mais difíceis? É por que não, né? Tá aí, então. Fiquem aí com o vídeo dos jogos mais difíceis. Mas antes disso, tem um recadinho pra dar. Valeu! E aí, galera. Beleza? Antes que vocês comecem esse show vídeo, eu gostaria de dar um pequeno recado, né? E esse recado é sobre o Festival Retro Games Brasil, que vai acontecer lá em Pirituba, né? Na Casa de Nassau, no dia 25 de maio, às 10 da manhã, pessoal. Então, nesse encontro, né? Nesse festival, teremos aí presença de vários influenciadores digitais na área retrogamer e gamers, youtubers. Vai ter um show com a banda Mega Driver, né? Que isso aí é uma coisa imperdível, né? Só pra lembrar. E teremos também várias máquinas de arcades reais, originais, e tantas outras atrações. Então, é só marcar a presença lá. Quem tiver interessado, eu deixarei o link aqui para a compra dos ingressos. Beleza? Então, pessoal, valeu! Bom vídeo pra vocês! Então, pessoal, vamos começar esse Top 5. E na quinta colocação, temos o In The Hunt, que é um jogo aí de submarino, né? Que lembra muito, graficamente, até o próprio Metal Slug, né? Que foi lançado aí pela Nasca, lá pro Neo Geo, né? Lembra bastante, mas não lembra à toa, né? Esse jogo aí, no caso, o In The Hunt, foi lançado em 93 nos arcades, em 96 pra Saturno e pra Playstation. As versões de Playstation e Saturno tem a trilha sonora meio diferenciada, principalmente a do Playstation, a do Saturno é mais um remix, mas a original mesmo é a do Arcade, né? E o mesmo time que criou esse jogo é o mesmo que trabalhou no Metal Slug, né? E no Gun Force 2, também pra Airen. É um jogo produzido e desenvolvido pela Airen. Então, galera, o que eu acho em relação à dificuldade nesse jogo, né? Eu sinto o mesmo tipo de dificuldade que eu tenho no Metal Slug. Sabe o que é? Seria mais, em relação ao gráfico, muito detalhado, tem muito detalhe, cara, é extremamente bonito, tem muita coisa acontecendo na tela e parece que você não vê direito o tiro chegando em você, entendeu? É um problema e não é, né? Porque o jogo, digamos assim, visualmente ele é perfeito, mas você acaba vendo tanto detalhe que você não vê onde tá vindo o míssel ou onde tá vindo a bomba em cima do teu submarino, né? É outra dificuldade também que eu considero nesse jogo é que você tem que ficar com um olho na míssel e outro no padre, né? No caso, um olho embaixo d'água e outro olho olhando o céu, né? Digamos assim, a parte aérea. Porque tem os aviões, os helicópteros que te atacam por cima e os outros veículos, os outros submarinos e barcos, alguns atacam por baixo, né? Então tem que ficar sempre muito alerta nesse jogo, né? Essa aí seria uma das maiores dificuldades aí que eu tenho em certas fases, né? Por exemplo, na terceira fase, não sei se eu vou colocar aí no vídeo, né? Provavelmente vai estar aí no vídeo, tem uma hora que não tem como, não tem pra onde fugir. Tem gente atacando em cima, tem gente atacando embaixo e não tem como você se locomover direito, porque tem pouca água, então o seu veículo não voa, né? É um submarino, né? Então você tem que andar naquele pouquinho de água, se preocupar com os aviões te atacando em cima, com os barcos atacando, digamos assim, também em cima, você tem que passar por baixo de barcos e com, às vezes, lança-mísseis ou lança-foguetes dentro do próprio mar. Então é bem complicado, galera. Esse jogo aí, nesse quesito. Ele é um jogo zerável, né? Porque eu cheguei a zerá-lo várias vezes, mas gastando muitos continues, né? Eu, nessa jogatina aí que vocês estão vendo aí, que eu tô deixando de fundo, eu gastei, se não me engano, 10 continues, né? Eu joguei umas três vezes. Primeiro eu gastei 17, a segunda acho que 13, e nessa gastei 10. Então, eu acho que é uma questão de treino muito intenso pra conseguir um CC nesse jogo, ou seja, terminar sem perder, continue, né? Mas é um trabalho, galera. Dá uma trabalheira aí, treinar esse jogo, né? Então é isso. Foi aí a quinta colocação. Finalmente chegamos aí ao quarto colocado, né? Nesse caso, temos o Abadox, que é um jogo aí lançado para o NES, nos Estados Unidos e fábrico no Japão, publicado pela Natsumi, né? E desenvolvido também em conjunto pela Natsumi, a Dynamic Planning e a ETL, no caso da parte gráfica, né? Cara, é um jogo que eu lembro muito dessa capa, desse jogo aí. Achava muito bacana, com alienígenas, monstros. Eu lembro de vê-la sempre na locadora aqui da cidade. Mas infelizmente, como eu tinha a Mega Drive, eu nunca pude alugá-la, né? Sempre foi um sonho de consumo poder jogar esse jogo, né? Que só pude jogar realmente nos emuladores. Então, o jogo nada mais é que um shooting up horizontal, né? E vertical, que eu vou dizer mais pra frente, né? Que se passa num planeta de nojeiras, né? O tal do Abadox, que foi consumido por um parasita, né? E por isso se encontra nesse total degrado aí, né? Então, cara, a questão da dificuldade desse jogo, na minha opinião, é a parte das fases verticais. Cara, porque é o contrário às fases verticais. Normalmente, em outros jogos do gênero, que mudam entre fases que tem essa troca, né? Entre fases horizontais e verticais, nesse caso, ela começa de cima pra baixo. Não de baixo pra cima, ela não sobe, sabe? É uma fase que vai descendo, como vocês podem ver aí no vídeo que eu coloquei, né? Que eu capturei aí da minha jogatinha nesse jogo. Ele não é um jogo impossível de se zerar, porque eu realmente consegui zerá-lo, né? Perdendo trocentos contínuos, tentando e treinando pra zerar isso aí. E consegui zerá-lo, né? E como eu tava dizendo, as fases verticais, você teria que tentar achar um ponto cego, né? Pra você não tomar os tiros dos inimigos, né? Então, geralmente, perto da parede ou muito na frente, você acaba atirando bastante e acaba não tomando dano. Outra coisa que eu achei bem fácil nesse jogo, fora a dificuldade das fases verticais, de cima pra baixo, são os chefes. Os chefes não são difíceis, com exceção pro último chefe, que tem até uma certa dificuldade se você bobear um pouco. Mas, no mais, cada chefe tem também um ponto cego, que você pode ficar atirando sem tomar dano. Tem, geralmente, um macete bem fácil. Então, não é assim um jogo tão impossível. Porém, pra você fazer um CC, você terminar sem perder a continue, é realmente complicado. Eu teria que treinar muito pra jogar isso aí, né? E conseguir se zerar sem perder a continue. Mas é um jogo ultra recomendado, ultra divertido, muito bem feito. E, se você quiser zerar, basta persistir aí nos contínuos infinitos, né? O jogo tem contínuo infinito. Isso já é uma coisa boa. Então, é um jogo altamente zerável. Como muitos consideram, também um dos jogos mais difíceis do NES, em relação a jogos de nave, né? Mas, eu não sei se é o mais difícil. Mas, é um dos mais difíceis que eu joguei do NES. Como eu não tive tanto contato com o Nintendinho, é isso aí. Entrou nessa top 5 aí. Beleza? Isso aí. E para o terceiro colocado, temos o jogo Dragon Spirits. Joguinho esse da Namco, né? Foi lançado aí nos arcades em 87, se não me engano. E teve versões aí pro Nintendo, né? Que, inclusive, é outro jogo também que eu sempre tive interesse em jogar na época. Mas, como eu falei anteriormente, eu não tinha Nintendo. Não tinha o NES, então eu não pude jogá-lo, infelizmente. E teve também versão de Nintendo PC Engine. E pro X, né? 8000 também. Pra quem tiver interesse aí. Mas, é... Creio que a do X608000 seja idêntica ao do arcade, né? Visto as capacidades do computador da Sharp. Então, o que eu considero nesse jogo em relação à sua dificuldade, né? Principalmente, é a questão que eles, na minha opinião, como se fosse um sucessor espiritual, assim, em termos de jogabilidade, do Chévius, né? Que você atira em cima, você atira embaixo, com bombas. Então, eu acho que esse negócio aí de você ter que prestar atenção em cima e depois ainda ter que mirar. Não, não... Você pode até deixar apertado, colocar turbo, deixar sempre atacando embaixo. Mas, você tem que mirar nos inimigos. Isso aí que eu acho que confunde a cabeça em certas partes, né? E fora que o jogo também não tem... Continue... O jogo é de arcade, mas tem game over, sabe? Você termina lá as suas vidas e dá game over. E tem que começar desde o início, a conta ficha. Você não tem como começar da fase que você estava. Então, isso aí é uma... Cara, esse jogo é difícil de zerar justamente por isso. Até no fliperama, mesmo com ficha infinita, você tem que estar bom, porque você tem que começar desde o início, quando você usa outra ficha, né? Então, isso é uma dificuldade a mais aí que... Pra esse jogo, né? E, realmente, eu nunca zerei. Eu cheguei, acho que até a quarta ou quinta fase, algo assim, mas não passei dali, né? Não teve como mesmo, porque é bem complicado. E aquele hitbox, aquela caixa de colisão bem antiga da década de 80, né? Que o boneco é muito grande, o seu personagem, né? O dragão, no caso. Então, você acaba, às vezes, não sabendo onde você toma dano ou não. Tem que fazer vários testes pra saber onde você não irá tomar dano. E, quando você pega certos upgrades, você aumenta o número de cabeças do dragão. Então, nós nos tornamos um alvo muito maior pros tiros, né? Pros projétiles dos inimigos. Mas, no mais, é um jogaço, né? E fica aí, também, um jogo que eu não sei se eu ainda vou conseguir zerar, né? Tá aí na terceira colocação. Então, aí, para o segundo colocado, temos o jogo Blazion, né? Que foi aí publicado pela Atos e desenvolvido pela AI para o Arcade e para o Super Nintendo, né? No caso, a versão aí que vocês estão vendo é a versão do Super Nintendo que foi a que eu joguei, né? Joguei só, infelizmente, através de emuladores, porque só fui conhecê-lo muito tempo depois. Na época, cara, eu nunca nem vi esse jogo em locador nenhuma. Então, é um jogo bem difícil de se encontrar, né? Nunca nem vi pra vender. É bem rarinho hoje em dia. E a questão dele, né? A dificuldade que eu acho nesse jogo é a sua navinha que é demasiadamente lenta, você não tem upgrade. O único jeito de você dar upgrade no jogo é você lançando um segundo ataque contra robôs ou mechas, robôs gigantes, que você, depois que ele, se o robô ficar azul, você encosta nele e você praticamente pega a forma de tal robô, as habilidades de tal robô. Então, eu acho que é isso aí que é o diferencial desse jogo, desse tipo de jogabilidade. Sempre o Gates, mas que você pode, digamos assim, encarnar em determinado inimigo, né? No caso dos robôs gigantes, não inimigos pequenos, somente nos robôs. Então, você tem que conseguir, enquanto você é esse robô gigante, não tomar dano, que é uma coisa bem difícil, porque você fica gigante, né? Você fica gigante. Você fica bem grande e se torna também um alvo muito fácil aos projetos inimigos. Então, é bem provável que você perca logo essa forma robótica aí, né? Que você conseguiu arranjar e volte para a forma original que é uma navinha bem lenta, né? Então, isso aí que dificultaria muito, né? Porque quando mais está precisando, você vai acabar perdendo a forma mais potente com certos ataques que cada robô tem uma habilidade diferente e vai acabar perdendo várias vidas, né? Digamos assim, voltando pela fase, pela formato original da navinha, né? E bacana também esse jogo aí, só para lembrar, que a trilha sonora dele é o, digamos assim, é a trilha sonora do Super Nintendo mais parecida com o Mega Drive. Tem maior cara de Mega Drive essa trilha sonora dele. Eu acho muito bacana mesmo. Ou seja, deve ter sido bem fiel aos arcades, né? Apesar que o arcades é mais o chipão lá, o FM, né? Então, se fosse... Esse é um jogo que deveria ter sido para o Mega Drive. Seria uma coisa perfeita, assim, em termos de trilha sonora. Já que conseguiram fazer até uma, digamos assim, uma bela versão para o Super Nintendo, né? Ficou bem, bem interessante mesmo. Mas é isso. É um jogo que eu também nunca zerei. Cheguei, acho que, até a terceira ou quarta fase. E o jogo começa a ficar muito complicado, né? A partir da quarta fase. E, se eu não me engano, tem conteúdo infinito também. Então, é questão de treinar. O problema é que quando você morre, se você vai morrer no chefe, você tem que começar desde o início da fase, sabe? Não tem checkpoints como, eu até tinha certeza de falar, no Abadox. O Abadox tem, geralmente, um subchefe. Passou o subchefe, tem um checkpoint. Aí, você vai até o chefe da fase. Aí, você morre no chefe da fase, você volta até o checkpoint. Nesse caso aqui, não. Você morreu, começa desde o início da fase. É bom para memorizar a fase, para treinar, né? Então, pelo menos, acredito que seja um jogo zerável. Eu não cheguei a zerá-lo ainda. Talvez precise um pouco mais de empenho da minha parte. Mas, não creio que seja impossível. Mas, mesmo assim, é um dos jogos mais difíceis que eu joguei para o Super Nintendo, galera. E, finalmente, chegamos ao primeiro colocado da lista, pessoal. E o jogo nada mais é que o Viewpoint, né? Que é um jogo aí de chutenap isométrico, de visão isométrica, né, cara? Só o termo visão isométrica já quer dizer que é complicado, né? Para quem lembra aí de Zaxxon e da SEGA, né? Lá do início dos anos 80, que é um jogo também bem difícil por ser isométrico. Porque, às vezes, você está vendo lá o tiro, mas tem que ver onde está a sombra do tiro e a sombra da tua nave, né? Senão, você vai acabar errando, né? É bem complicado, assim, esse jogo isométrico principalmente por causa disso. Você calcular aonde você está em relação ao tiro inimigo, né? E esse jogo aí, né? O Viewpoint, foi desenvolvido pela Icon para os arcades do Neo Geo, da SNK, Neo Geo Arcades Consoles, tem também para Neo Geo CD, o Neo Geo AS, tem também versões também para o Genesis, Mega Drive, no caso, né? O X68000 e uma versão para Playstation. No caso, a versão que eu joguei, né? Cheguei a testar a do Mega Drive, a do X68000 também, mas o que eu joguei mesmo é que eu estou fazendo a análise aí, nessa análise. É que eu estou falando sobre a dificuldade é a versão dos arcades, beleza? É o Neo Geo mesmo, essa versão que vocês estão vendo aí. E o jogo é extremamente lindo, né? O gráfico muito bonito. Cara, dificilmente você vê um jogo tão bonito quanto esse. Principalmente a partir da segunda fase, com todos aqueles peixes. Nossa, é uma maravilha. Só que é um terror para você zerar isso aí, né? Ai, ai. Então, tipo assim, você tem crédito infinito, né? Jogo de Super Nama, pode colocar quando você quiser. Ele tem também... Então, você pode morrer no chefe, você já continua na metade da fase. Isso já é uma coisa que facilita, mas o jogo é desgracento, pessoal. Eu só cheguei ao máximo, acho que na terceira fase, né? Nem sei, na segunda, no final da segunda, coisa assim. No máximo terceira. Faz tempo que eu não pego para jogar sério esse jogo. Então, como vocês estão vendo nessa jogatina que eu fiz, eu não consegui nem chegar no chefe da segunda fase. Tão difícil que é o jogo. devido, principalmente, a essa visão isométrica que confunde muito o jogador, né? Então, é isso, galera. Esse aí foi o top 5, o top 5 de jogos que eu considero difícil. E muitos amigos também, de acordo com o que eu conversei. E é claro que existem milhares de jogos difíceis de navinha, né? De shoot'n'ups. Principalmente para os arcades. Então, se você conhece algum, obviamente, acho que você vai conhecer algum, cite aí, né? Porque talvez eu também tenha jogado, mas eu não consegui lembrar de todos, porque é só um top 5. Então, é só meramente ilustrativo, né? Esse vídeo aí. Mais porque o pessoal pediu um vídeo falando sobre os mais difíceis, já que já teve o vídeo dos mais fáceis, né? Então, comente aí o que você achou do vídeo. Curta. Dê aquele like, né? Compartilhe se possível e se não está escrito se inscreva, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui e muito obrigado sempre. Valeu! E aí